Os ansiosos têm uma tendência, por conta do negativismo que é próprio da ansiedade, só olhar para aquilo que não deu certo, só olhar para aquilo que ele acha que não faz direito. E olha o que eu disse aqui, acha que não faz direito, porque se ele é perfeccionista, no fundo ele acha que quase nada ele faz direito. Então ele fica enfatizando o que ele acha que não está bom, e isso, além de aumentar o nível de ansiedade, pode levar até para um quadro de depressão. Aprenda a valorizar os seus pontos fortes. Nós não somos perfeitos, não existe perfeição, perfeição é uma invenção da nossa cabeça. Você faz coisas muito ótimas, muito boas, coisas que não são tão boas assim, e daí? Procure valorizar aquilo que dá certo, aquilo que você faz bem, os seus pontos fortes, as suas habilidades, as suas facilidades, porque isso também melhora o nível de ansiedade, te deixa mais tranquilo. Aprenda a valorizar aquilo que dá certo, 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 O que é isso?